Mercado da 74. Se você não conhece, tá perdendo um rolê massa e histórico no centro de Goiânia. Aqui tem comida boa pra todo gosto e hora. De manhã, que tal um biscoito frito? Esse daqui é famoso e cheio de segredinhos. E é a receita desse biscoito que você vai aprender hoje no prato feito. Pega papel e caneta pra anotar os ingredientes. 1 kg de polvilho doce, meio copo americano de óleo, meio copo americano de água, 11 ovos, uma colher de sopa de sal. Essa quantidade de ingredientes rende no mínimo 15 biscoitos. Bom, e esse prato feito é especial porque é a primeira vez que essa receita, ensinada pelo chefe Daniel Henrique, é divulgada, é mostrada aí pra você poder reproduzir em casa. É uma receita de 60 anos que foi passada de pai pra filho, Daniel? Isso mesmo, Camila. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos os telespectadores aí do prato feito aí da TV Record, nossos parceiros aí, tamo junto sempre. Há 60 anos a gente faz essa receita de biscoito frito aqui. Hoje somos considerados o melhor biscoito da cidade. Várias pessoas, várias pessoas ilustres, políticas, já passaram aqui pra provar essa delícia nossa aqui. E agora você, né, com a sua equipe toda aí, com o Aloares, veio aqui presentear o nosso biscoitinho frito, né, aquele famoso biscoitinho frito de polvilho, né, do vovô. Mas quem faz aqui é o filho do vovô, né, o filho do meu. Eu sou filho do meu, o fundador dessa pastelaria. Hoje nós estamos conhecidos como o melhor pastel do Brasil, um dos melhores pastéis do Brasil, o melhor biscoito da cidade. E é com todo prazer e orgulho que eu tô aqui pra ensinar essa receita de mão única pra vocês aqui, hein. É a primeira vez que a gente dá essa receita aqui numa rede de televisão, hein. Primeiro passo é a gente escolher um polvilho de qualidade. Polvilho doce, já tá aqui no recipiente, né. Aqui tem um quilo de polvilho. Agora o segundo passo, a gente vai colocar uma colher de sal, ó. Uma colher de sal. Colocou uma colher de sal de sopa. Vou misturar, pra misturar o sal. Misturado. Nós vamos fazer o escaldo do polvilho. O que é o escaldo? Ó, vocês aí, a dona de casa, tem que tomar muito cuidado nessa hora pra não se queimar. Vou colocar dentro de uma vasilha. Essa vasilha aqui, Camila, tem 60 anos também, viu? Vou colocar aqui. Panela velha que faz comida boa? Faz comida boa. Vou colocar aqui o óleo. Água. Vou levar o fogo. Eu aconselho que se faça um fogo baixo, um fogo mais brando. Porque o perigo aqui é iminente. A gente vai jogar aqui por cima, ó. O escaldo. Tá vendo? E vamos desempelotar agora o polvilho, ó. É importante que essa massa fique homogênea. Olha como é que a massa ficou homogênea, ó. A massa já esfriou. É hora da gente ir com os ovos. Presta bastante atenção, gente. A gente não pode pôr ovo demais, porque se passar pra poder arrumar a massa, você vai ter que pôr mais um pouquinho de polvilho. Aí tem que pôr mais um pouquinho de sal. Então esse horário é muito importante. A gente vai colocando, ó. Ovo de pouco a pouco. Vou quebrando os ovos separadamente aqui, porque pode acontecer de ter algum ovo estragado, né? E você perder toda a receita, né? Foram três, né? Foram três agora. Vou pôr mais uns dois. Agora eu vou mexer. Aí você vai mexendo com esses seis pra ver o ponto da massa. Aí você vai em cintinha. Exatamente. Estão chegando a hora de pôr a mão na massa, hein, galera? Sujar a mãozinha aí. Agora, Camila, vou colocar a mão na massa mesmo. Eu me senti a textura dessa massa aqui. Se vai ter necessidade de mais ovo ou não. Desse jeito aqui a massa tá boa de ovo já. Tá boa de ovo. Você tá vendo a textura dela? Olha a textura dela. Tá desgrudando já, né? Massa pronta, Camila. Vamos deixar ela dar uma descansadinha, né? Coisa rápida. Cobre com papel, né? Coisa rápida, é. Depois de cinco minutos, massa descansada, é hora de fritar. E aí, como o Daniel tava dizendo, existe todo um segredo aí, porque esse momento é um momento meio tenso, assim, pra quem não tem o pulo do gato, o segredinho. É o momento que a dona de casa fica com medo, né? Aí é a hora de eu fritar, esse biscoito vai estourar em mim. Não. Hoje você vai aprender que ele não vai estourar em você. O pessoal pergunta, mas qual o segredo? Eu falo, o principal segredo, primeiro, pra massa sair bem, é fazer com amor, que aqui a gente faz com muito amor. A segunda parte do segredo é respeitar o biscoito. Gente, respeita o biscoito, que ele não vai pular em você. E como é que é respeitar o biscoito? A temperatura do óleo. Vamos lá. Como a gente disse anteriormente, nós não temos termostato, vamos pegar um pedacinho da massa que a gente fez, enrolar na mão, assim, ó. Enrola ela na mão. O pedacinho da massa. Vamos pegar um pedacinho da massa, enrola ela na mão, ó. E vamos jogar no óleo, o óleo já estava esquentando, vamos ver a temperatura do óleo, ó. Acabei de jogar a massa no óleo. Quando essa bolinha subir e trincar, é o momento exato da gente colocar o biscoito. Enquanto ela está livre, vendo a temperatura do óleo, vamos começar a enrolar o biscoitinho de casa. Existem várias formas de enrolar. Tem gente que prefere fazer ele retinho, aqui a gente sempre fez ele redondinho. Até a logomarca do meu pai é ele girando o biscoitinho, né? Então vamos lá, primeiro passo, untar. Já está enrolado, não deixar muito tempo enrolado. Se tiver que fazer alguma coisa, tampa com papel firme, porque ela seca muito fácil a massa. Vamos colocar o biscoito para fritar. Em poucos minutos, o biscoito sobe. Uma coisa que eu disse que é muito importante para o biscoito ficar de qualidade, é estar mexendo sério. O biscoito incorporou, eu vou erguer o fogo. Agora está na temperatura total. Você aumentou então. É. Quando ele começa a apresentar essas rachadurazinhas, é porque já está... Exatamente, já está. Agora pode ficar tranquilo que não tem mais perigo dele estourar, não. 15 minutos de fritura e o biscoito está pronto para ser servido. Como sempre, eu digo que essa é a melhor parte. Claro que é legal acompanhar todo o processo, mas realmente a parte de experimentar é a minha preferida. Eu já vim aqui no mercado da 74 antes, experimentei outros pratos aqui, inclusive o pastel daqui. Mas o biscoito frito vai ser a minha primeira vez aqui nesse estabelecimento. Lembrando que eu sou a doida do biscoito frito. Quem sai comigo para a rua, cinegrafista, motorista, sabe que eu de manhã acordo com muita fome. E eu, ó, fico de olho no biscoito frito. E o Daniel não fez por menos, ó aqui. Fez uma torre de biscoito. Daniel, sequinho. Sequinho, sequinho. Bem, é, como eu disse para vocês, né, agora é a melhor parte, né, nós vamos saborear essa maravilha aqui, né, dessa torre de biscoito sequinho, que eu vou estar mandando para vocês aí, para toda a equipe também. E vamos aqui, ó, vamos saborear juntos aqui, a gente e vocês aí de casa. E aí ele já deixou o cafezinho pronto aqui, porque o biscoito, meio que tradicional essa combinação, biscoito frito com café. Exatamente, não tem horário essa combinação aqui a qualquer hora do dia, agora na hora do almoço também, se vocês quiserem almoçar esse biscoito quentinho, é só fazer rapidinho. Agora você já tem o nosso segredo aqui da pastelaria do meu, né? São vários segredos, aliás, e eu falo que dá para fazer o brunch, que é aquele que prepara para o almoço. Vamos lá, então, provar esse momento. Olha, Daniel, maravilhoso. Sequinho, por fora crocante, ele cria uma crostinha assim. E por dentro, super macio. Maravilhoso, viu? Parabéns para vocês. Obrigado, gente. Esse sucesso nosso aqui não seria capaz se não fosse vocês clientes e amigos, né? E vocês aí da área de comunicação estão sempre apoiando o nosso trabalho aqui, levando essa gastronomia goiana para esse povo, para esse mundo afora aí. E a gente se orgulha disso aí, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto